Olha, Florianópolis tem uma nova loja da TAM Viagens. Tradicionalmente ficava na Avenida de Silo Luz, mas agora para você viajar, passageiro da TAM Viagens tem um novo endereço com muito mais conforto e a gente mostra para vocês agora. Olha, você que é mais de Florianópolis, aliás, não só de Florianópolis, porque a TAM Viagens trabalha com todo o estado de Santa Catarina, principalmente a grande Florianópolis, né, Vanderlei? A loja da TAM era tradicionalmente na Avenida de Silo Luz, e vocês se mudaram para um endereço, de certa forma, perto de onde era, só que com muito mais comodidade para o passageiro. Sim, na verdade, há dois meses atrás, nós tivemos que mudar a roupagem da loja, que a TAM Viagens passou a ser franquia, e hoje nós estamos na rua Herman Blumenau, 253, entre a Mauro Ramos e a Ercílio Luz, bem próximo do antigo endereço. Hoje você trabalha com a TAM Viagens em Florianópolis, também na cidade de Chapecô e na cidade de Criciúma. Positivo. A loja de Chapecó já inaugurou, já no Passeio Avenida, bem no centro de Chapecó, e Criciúma está para inaugurar semana que vem, que vai ser também no centro de Criciúma, no Giásis e Santa Bárbara. A TAM Viagens é uma empresa hoje que trabalha com turismo, não só nacional, mas também internacional, né? Vocês atendem todos os tipos de desejos das pessoas, os sonhos, né? Todos, todos. Nós trabalhamos bastante com pacotes segmentados para atingir as necessidades dos nossos clientes. Na parte internacional, resorts, cruzeiros, fretamentos, e assim vai. Quem é cliente passageiro da TAM gosta muito, e é um direito dele, viajar por pontos de fidelidade. Vocês atendem também esses passageiros aqui? Sim, eu costumo dizer que a nossa loja é 3 em 1. Nós somos agências de viagem, nós somos uma operadora turística, e também somos uma loja da companhia aérea, justamente para atender as necessidades dos nossos clientes e da TAM em as aéreas, inclusive com os pontos de fidelidade. Vocês estão fazendo um trabalho específico também para o Summer Play. As pessoas que querem viajar para o Summer Play podem vir aqui procurar a TAM Viagens, porque vocês têm algumas coisas diferenciadas que as outras operadoras talvez não tenham, né? Positivo. Foi negociado com o pessoal do Summer Play, que está organizando esse evento. Nós temos tarifas negociadas, inclusive uma condição diferenciada de sistema. Bom, gente, a TAM Viagens, a nova loja da TAM Viagens, fica aqui no centro de Florianópolis, endereço, manda ele aí? Rua Hermann Blumenau 253 3029 5300. Você repetiu no telefone 3029 5300. Rua Hermann Blumenau 253 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 3029 5300.